Construído para ser um dos navios mais luxuosos da sua época, o RMS Titanic acabou entrando para a história de uma maneira bem menos prestigiosa. A embarcação naufragou em 1912 no Oceano Atlântico, vitimando cerca de 1.500 pessoas. Até hoje, muitos mistérios ainda permanecem no ar sobre esse naufrágio tão famoso. Em 1898, 14 anos antes do acidente com o Titanic, o escritor americano Morgan Robertson escreveu um livro intitulado de O Futilidade ou O Naufrágio do Titã. Como você pôde ver, desde o nome, a obra começa a se relacionar com o acidente que aconteceria mais de uma década depois. Mas as coincidências não param por aí. O enredo do livro traz uma série de semelhanças com fatos reais sobre o naufrágio do Titanic, e por isso, não demorou muito para que o mundo inteiro começasse a se perguntar como isso pôde ser possível. Assim como no acidente real, o navio fictício Titã, criado por Robertson, tinha como capitão um homem chamado Smith, e afundou no mês de abril, devido a uma colisão contra um iceberg no Atlântico Norte. E a coisa fica ainda mais assustadora. Enquanto o Titanic verdadeiro tinha 269 metros, o navio pensado pelo autor tinha 240 metros de comprimento. A embarcação da White Star Line tinha 20 botes salva-vidas, 16 compartimentos à prova d'água e 3 hélices, além de 2.223 pessoas a bordo. E pasme, o Titã, de Robertson, tinha 23 botes, 17 compartimentos à prova d'água, 3 hélices e 3.000 pessoas a bordo. Até mesmo a velocidade dos dois navios colabora com esse mistério. Em seu texto, Robertson detalha que o Titã viajava a 25 nós, quase a mesma velocidade do Titanic, que atingia 23. Seria isso tudo uma gigantesca coincidência ou um claro caso de premonição? Até hoje, esse permanece sendo um dos maiores mistérios envolvendo o Titanic. Pouca gente sabe disso, mas na lista de sobreviventes do Titanic, estavam pelo menos seis chineses que nunca desembarcaram em Nova York. Grande parte daqueles que conseguiram sobreviver foi colocada a bordo do RMS Carpathia, e não foi diferente com esses homens. O problema é que eles não podiam entrar no território americano, de acordo com as leis da época. Os seis sobreviventes foram mantidos a bordo do Carpathia até que pudessem ser colocados em outra embarcação que tivesse outro país como destino. De acordo com os registros daquele ano, os seis chineses foram colocados em um navio com bandeiras de Cuba e simplesmente desapareceram desde então. Durante a gravação de um documentário, um grupo de pesquisadores tentou rastrear os sobreviventes chineses e descobriu que alguns deles chegaram até o Canadá, enquanto outros foram para a Índia, mas tudo isso com base em informações não muito confiáveis. O fato realmente curioso disso tudo é que os parentes de alguns desses chineses não sabiam que eles tinham sobrevivido ao acidente do Titanic até algum tempo depois da morte deles, anos mais tarde. Quando o oceanógrafo Robert Ballard encontrou os destroços do Titanic em 1º de setembro de 1985, uma coisa chamou a sua atenção mais do que tudo. O navio havia se partido no meio antes de afundar lentamente. Até aquele momento, todo mundo pensava que o Titanic havia afundado por inteiro depois de bater contra o iceberg, e essa nova descoberta acabou colocando um grande ponto de interrogação na cabeça dos especialistas. O choque contra o iceberg por si só não seria capaz de causar esse tipo de dano na embarcação. Então o que será que explica isso? De acordo com os especialistas que já se propuseram a responder esse questionamento, o Titanic se partiu ao meio por conta de vários defeitos na sua montagem, que podem ir desde economia em alguns materiais até falhas no momento de projetar a embarcação. Como você pode ver, ainda que o Titanic tenha sido anunciado como um navio super seguro para a sua época, ele não era tão confiável assim. Mesmo assim, muitos teóricos não acreditam nessa hipótese, dizendo que isso não seria suficiente para explicar um dano tão grande assim no navio. E como não poderia ser diferente, essas dúvidas acabam contribuindo bastante com quem gosta de levantar teorias da conspiração, como a ideia de que o navio foi bombardeado, por exemplo. Mais de 100 anos depois do naufrágio do Titanic, uma carta misteriosa foi encontrada dentro de uma garrafa em uma praia no Canadá. A mensagem diz, estou jogando esta garrafa no mar, no meio do Atlântico. Devemos chegar a Nova Iorque em poucos dias. Se alguém encontrar, por favor, avise a família Lefebvre, em Lieven. Quem assina é Mathilde Lefebvre, uma menina de 12 anos e realmente estava na lista de passageiros da terceira classe do navio. O mais curioso é que a carta é datada de 13 de abril de 1912, apenas um dia antes do acidente. Mathilde, bem como seus três irmãos e sua mãe, não conseguiram sobreviver. Vários cientistas tentam descobrir se a carta é verdadeira ou trata-se de algum tipo de fraude elaborada depois do acidente. A cidade de Lieven, na França, realmente é o local de origem da família de Mathilde, que estava viajando para os Estados Unidos para se juntar com o pai, Frank, que havia se mudado recentemente. Não é a primeira vez que uma suposta carta escrita por um passageiro do Titanic vem à tona. Mas, dessa vez, os cientistas parecem mais inclinados a acreditar na veracidade do documento, principalmente por conta da composição química dos materiais encontrados, como a própria garrafa, a rolha e a tinta utilizada. Depois que os destroços do Titanic foram finalmente encontrados, várias empresas e pesquisadores se interessaram em vasculhar o que foi deixado para trás depois do acidente. James Cameron, por exemplo, foi um dos que participou das expedições muitas décadas depois do naufrágio, e recentemente ele disse que chegou a visitar o local de descanso dos destroços mais de 30 vezes. Mas um explorador marítimo chamado Nagyolet foi quem fez uma das descobertas mais interessantes por lá. Em meados dos anos 90, ele desceu até os destroços, e durante suas análises percebeu um estranho bip que vinha dos restos do Titanic, sem que pudesse entender de onde aquilo estava saindo. Seria algum equipamento abandonado nas profundezas do oceano, que ainda estava funcionando mesmo tanto tempo depois do acidente? Demorou mais de duas décadas até que novas análises, utilizando tecnologias modernas, descobrissem a razão para o som misterioso. Na verdade, o som estava vindo de um imenso recife, que se formou na parte de baixo dos destroços, junto com várias formações vulcânicas. Trata-se de um ponto extremamente profundo do oceano, com uma biodiversidade bem diferente daquilo que vemos em outras regiões mais próximas da superfície da água. E você, conhece algum mistério do Titanic? Conta aí nos comentários! Muito obrigado pela sua companhia! Estou te esperando nesse vídeo! E aí Obrigado.